O destino trágico de Agatha, Eliane Giardini, em Terra e Paixão, deixou os telespectadores intrigados com o desenrolar da trama. A vilã, que surgiu na novela já em andamento, conseguiu movimentar a narrativa de Nova Primavera, deixando um rastro de inimigos. Desde o início, a vida de Agatha foi marcada por reviravoltas. Dada como morta durante toda a vida de Caio, Cauã Raymond e filho de Antônio Tony Ramos, ela orquestrou uma farsa incoluiu com seu amante médico para escapar de um casamento abusivo. Ao ser libertada da prisão, acusada da morte de seu segundo marido, Agatha retorna à pequena cidade, buscando perdão. Aparentando ser uma mulher em busca de redenção, Agatha esconde segredos obscuros. A revelação de sua maternidade em relação a Jônatas Paulo Lessa e seu envolvimento anterior com gentil, Flávio Bauraki, adicionam camadas à complexidade da personagem. O enredo ganha ainda mais intensidade quando Irene e Glória Pires, a grande rival de Agatha, descobre que sua antagonista está viva. O sequestro planejado por Irene desencadeia uma perseguição emocionante, envolvendo o próprio filho de Agatha e o recém-chegado engenheiro Hélio, Rafa Witt. À medida que a trama se desenola, Agatha revela sua verdadeira natureza de vilã maquiavélica. Ela manipula pessoas, incluindo seus filhos, Nora e até mesmo a amiga Angelina, em seus planos ardilosos em busca da fortuna dos La Selva. A rivalidade entre Agatha e Irene atinge o ápice quando Emengarda, Cláudia Raia, entra em cena, ajudando a desmascarar os segredos de ambas. Agatha, com a ajuda de uma ex-colega de prisão, revela a traição de Irene e Antônio, desestabilizando o casamento do fazendeiro. O casamento entre Agatha e Antônio é restabelecido, mas a vilã coloca seu plano em prática de forma mais eficiente. Ela envenena lentamente o marido, desencadeando uma série de eventos que levam ao clímax da trama. À medida que a história se desdobra, descobrimos que Agatha teve um terceiro filho, Hélio, que é manipulado pela mãe para conquistar a fortuna da família La Selva. No entanto, o verdadeiro amor surge entre Hélio e Petra, complicando os planos da vilã. O desfecho trágico se aproxima quando Agatha descobre a verdade sobre a responsabilidade de Irene na morte de Daniel. A vilã é baleada três vezes, mas a autópsia revela que sua morte é causada por envenenamento, proporcionando um final surpreendente e cheio de mistérios para os telespectadores.